Opa! Começando mais um vídeo aqui no canal. Bem-vindos ao mês de fevereiro. Mês de muitos, muitos, muitos filmes bacanas demais. Ô Deus do céu! Janeiro já deixou a gente com água na boca. Aliás, o ano de 2016 está nos deixando com água na boca. São muitos filmes esperados. E esse mês de fevereiro, nada mais, nada menos do que Dead, Dead, Deadpool vai vir para os cinemas. A gente vai falar do Deadpool e de muitos outros filmes que vêm para o mês de fevereiro na série Filmes para o Mês. Não esquece, dê o seu joinha, se inscreva no canal e acompanhe os vídeos anteriores para ficar por dentro dos filmes lançados nos meses anteriores. Beleza? Eu sou o Renato Azambuja, bem-vindo a mais um vídeo. E vamos para a listagem de filmes para o mês de fevereiro de 2016. Roda a vinheta! Não sei por que eu fiz isso. Roda a vinheta. Muito bem, estamos de volta em mais um vídeo no canal. Sejam bem-vindos. Essa é a série de filmes para o mês, com o mês de fevereiro de 2016. Vamos então para as datas de lançamentos para o mês de fevereiro. Começando com o dia 4 de fevereiro, 11 de fevereiro, 18 de fevereiro e 25 de fevereiro. Vamos então com os filmes do dia 4 de fevereiro. Começando com O Regresso. O Filho de Saúl. Epa, cadê o Noé? Num desenho animado, muito massa. A Escolha. Tangerine. Dia 11 de fevereiro. Começa aí com um dos filmes mais esperados para o ano. Deadpool. O Suburbano Sortudo. Filme de Roberto Santucci. Brasileiro, filme brasileiro. A Garota Dinamarquesa. E para encerrar, a lista do dia 11 de fevereiro. Brooklyn. Para o dia 18 de fevereiro, começa aí com 13 horas. Os Soldados Secretos de Benghazi. Seguido de Horas Decisivas. Logo depois, O Quarto de Jack. E o penúltimo filme da lista, O Lobo do Deserto. Encerrando um dos únicos filmes de terror aí para o mês de fevereiro. Boneco do Mal. Vamos então para o último dia de lançamentos para o mês de fevereiro. Dia 25 de fevereiro. Começando com Como Ser Solteira. Depois, Orgulho e Preconceito e Zumbis. Ela Volta na Quinta. Filme brasileiro. Filme de André Novaes. Encerrando um dos filmes mais bem feitos sobre efeitos especiais. O trailer já diz tudo. É só você procurar o trailer e assistir. Eu gostei. Particularmente gostei muito. Encerrando com Deuses do Egito. Muito bem, galerinha. Esse foi o vídeo de hoje. Com a lista de filmes lançados para o mês de fevereiro de 2016. Espero que tenham gostado. Deixe o seu like. Eu volto no próximo vídeo. Tchauzinho. Tá aí. Mais uma série de filmes para o mês. Começo de fevereiro. Obrigado a você que assistiu esse vídeo. Espero que tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de seguir nas redes sociais que vão estar rolando aqui embaixo. Na descrição do vídeo também tem as redes sociais para você seguir. Instagram. Facebook. Twitter. E se inscreva no canal Renato Azambucha Show. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Mês que vem a gente se vê com mais uma série de filmes por mês. Você pode dar sua sugestão para os vídeos. Ou filme que eu não falei. Com o filme que você gostaria que eu falasse. Séries. Enfim. Dê sua sugestão nos comentários. Tá bom? Mas obrigado. Muito obrigado. Mesmo você ter assistido esse vídeo. E não deixe de se inscrever. Deixe seu like. Eu volto mês que vem. Um beijo do Renatinho. Fui. Here we go. Um beijo do Renatinho. Um beijo do Renatinho. Um beijo do Renatinho. Um beijo do Renatinho. Tchau, tchau.